Música Funcionários desta casa, toda a população que nos assiste da sociedade civil organizada. Estive em Brasília semana passada, junto com o vereador João Dubar, onde encaminhamos alguns ofícios e alguns documentos, onde junto ao Ministério da Saúde solicitamos uma van para transporte eletivo no valor de R$ 190 mil, uma de R$ 150 mil para o custeio de ambulâncias e R$ 170 mil para também uma outra ambulância para transporte de nossos enfermos no município de Marília. Haja vista que nossas ambulâncias estão se desgastando muito e se deteriorando e não temos esse conforto para com os nossos munícipes necessitados. Também estive no Ministério dos Esportes, onde solicitamos materiais esportivos e também mantivemos conversação para encarmearmos projetos de praças esportivas para o nosso município de Marília, junto a alguns bairros mais distantes. Na época eu fiz um requerimento aqui, não consegui, fui buscar uma verba fora, ali no Jardim Flamingo e alguns outros bairros de Marília. Com o deputado federal, doutor Simval Malheiros, solicitamos um recurso para a infraestrutura do Parque dos Vivendas, na parte de galerias. Também solicitamos recursos de infraestrutura para o bairro Paraíso, onde temos um grave problema para aquele bairro ali, que não temos asfalto. Também uma emenda no valor de R$ 1,3 milhão em favor do Hospital Beneficiente Universitário, o HBU, que prontamente fomos atendidos por essa emenda e que, se Deus quiser, esse ano teremos mais essa oportunidade, como se tivemos agora os mutirões de catarata, onde fomos responsáveis por várias cirurgias junto ao nosso município. Uma verba de R$ 100 mil também na área da saúde. Ganha em 2017 e agora pedimos mais outras. Estive também no gabinete da minha deputada federal, Renata de Abreu, onde pedimos ambulâncias para transporte dos nossos pacientes, custeio na saúde e também academias ao ar livre para o Jardim Bandeirantes e recurso para a estrutura na Avenida Fábio Mascarim da Silva, no distrito de Lácio. Nossos distritos estão aí esquecidos, então precisamos correr atrás de verbas para eles. Portanto, estamos pedindo também para outros distritos. Quero aqui parabenizar a senhora Márcia Mesquita Serva pelo brilhante trabalho à frente desse hospital, que vem beneficiando a população marilhense, que vem quebrando tabus na área da saúde, não medindo esforços, não servindo com estrutura de primeiro mundo, no caso das cirurgias agora de cataratas, ortopedia, osteomusculares, em geral, aparelhos digestivos, entre outras. Parabéns então ao Unimar por toda a transparência e por toda a competência. Também não posso deixar de parabenizar aqui Marcelo de Macedo, em nome de todos os funcionários junto à frente daquela autarquia do DAE, que vem se desdobrando para atender nossos, os seus compromissos, tirando os vazamentos e correndo atrás com muito sacrifício. Quero pedir agora ao Valdeci Fogaça que fosse feito um estudo na área de trânsito da Avenida São Paulo e Vidal, na confluência da rua São Carlos, com a 4 de abril, pois estão havendo muitos acidentes naquela região, decorrente ao trânsito dos munícipes que vão passar ao lado da Avenida Indústria, que vão ao Ganha Tempo, Poupa Tempo, que vão para a Zona Leste. Então, devemos ter muita prudência, então, venho pedir uma atenção especial nesse sentido ao Valdeci Fogaça. Também na rua João Florencio de Carvalho, no Jardim Bandeirantes, no sentido único, pois há uma grande reclamação de moradores daquela região. Também na rua Leopoldino Vieira, Filho, Nova Marília, próximo ao CEL, centro especializado de odontológico, que tem um sentido único, pois a rua é muito estreita, está causando muitos acidentes e transtornos aos moradores e comerciantes daquela região. Mais uma vez, eu venho pedir a intervenção ao senhor prefeito que olhe com carinho aos produtores rurais de Marília. Temos uma ponte aqui na divisa de município de Marília, a Ixaporã e a Escaibressane, que está há quase dois anos em total abandono. Vamos unir as nossas forças agora, com esse tempo aí, nos ajudar agora, senhor prefeito, para resgatarmos essa passagem aos produtores rurais da região, que além de dar uma volta diariamente de 80 quilômetros a mais no percurso, tem que pagar o pedágio, ida e volta. Então, não é justo produtores rurais daquela região que estão sendo sangrados por um descaso do poder público. Então, temos que unir nossas forças para acertar essa situação de vez. Sobre a ponte do Ricardão, no distrito de Amadeu Amaral, enviamos as documentações ao setor de convênios da Prefeitura para a Defesa Civil do Estado de São Paulo para a recuperação da mesma ponte. Vamos quebrar um tabu de muitos anos. Os moradores daqueles distritos vão ser penalizados com a implantação da Entrevias, com o fechamento da entrada do distrito de Amadeu Amaral. Então, esse acesso junto à Casa, Fundação Casa e junto a Fumares, vai facilitar muito o transporte e não vão ter que dar uma volta de aproximadamente 16 quilômetros diariamente para irem e virem. Também no mesmo sentido que vai ao tratamento de água, à captação de água da Lagoa do Arrependido. Então, vamos nos unir e dizer que a documentação já está toda lá na Casa Civil e, se Deus quiser, com o empenho da Prefeitura, vamos conseguir dar a passagem a esses moradores. Temos que olhar a licitação de transporte dos distritos de Avencas e de Rosália, que irá vencer em 2019, onde precisamos acertar essas próprias licitações para o ano que vem, não temos os transtornos como estamos tendo no distrito de Amadeu Amaral. Um descaso com a população que necessita dos transportes dos distritos para vir trabalhar em nossos municípios, em nossos grandes centros, para se sustentarem. Sobre o recapeamento da vicinal de Marília Vencas, tudo deu certo, foi tudo encaminhado à vicinal Danilo Gonzalez. Eu quero saber para quando estão previstas os inícios das obras. Foi assinado o convênio, aberto conta, saiu no diário oficial e até agora nada. Seu prefeito está em suas mãos, não podemos perder essa verba que vai nos ajudar muito na escovação de produção agrícola e temos aí a parceria com todos os suscritos que nos ajudaram a recolher assinaturas para que conseguíssemos acertar esse recapeamento. Também quero saber sobre uma verba que o capitão Augusto nos ajudou a conquistar nos bairros ali rurais, nos distritos de Nóbrega a Rosala, estrada do Guarrochão, estrada do Jatobá, distrito de Avencas, estrada do Batateiro de Dirceu e a estrada do Pombo, e também a estrada que dá acesso à Coca-Cola na instância Uberlândia, Três Lagos e Monte Estrela. Vamos estar de olho para não perdermos essa verba de um milhão de reais que vai beneficiar muitos moradores dos nossos distritos e da nossa comunidade rural. Quero aqui, de modo especial, parabenizar os funcionários da Câmara, também todos, e da Comissão de Registros Históricos, o Bruno, a Karenina, nossa bibliotecária, por recuperarem as edições do antigo Jornal Diário da Manhã. Em torno de dez anos, foram recuperadas as matérias que estavam sendo perdidas por esses funcionários, que são da Comissão de Registros Históricos de Marília, onde sou presidente por esse ano. Então, venho aqui parabenizar todos os funcionários e dizer que são muito competentes, onde serão todos digitalizados e a história de Marília ficará preservada por vários anos daqui em diante. Agradeço o Bruno e a Karenina mais uma vez. Também quero agradecer aqui a Secretaria de Obras, em nome do Carmão, do secretário e de todos os funcionários que estão dando o máximo de sua atenção no sentido de tentar arrumar nossas estradas rurais com muitas dificuldades. Não temos máquinas, não temos caminhões, mas estamos correndo para dar passagem. As chuvas foram fortes esse ano agora. Infelizmente, nossas estradas são de areia, não temos condições de andar e nessas chuvas todas elas se estragam com muita facilidade. Mas parabéns ao secretário, ao Carmão, ao seu Natal, a todos os funcionários, a todos os motoristas, a todos os funcionários em si, também da Secretaria de Serviços Urbanos. Venho aqui parabenizá-los por toda a correria, por toda a limpeza que estão se esforçando para que Mareira seja limpa. E, para finalizar, seu prefeito, venho lhe pedir mais uma vez que dê uma atenção em questão aos moradores de rua aqui em nossa cidade e que encaminhe e que tome as providências aos flanelinhas que estão aí em uma posição que a gente não tem mais paz e sossego. Final de semana estive querendo guardar meu carro numa rua aqui com as chuvas, não dá para encostar, antes de chegarem já somos abordados por esse pessoal. Então, temos que ter ações mais enérgicas com essa população que está nos afligindo. São minhas considerações. Obrigado. Obrigado.